Você é minha fascinação Amor que faz o meu desejo Que eu percorri com as mãos E tatuei de beijos Você que me encontrou assim Sem rumos a buscar caminhos Que agora mora em mim Já não está sozinho Você que me faz levitar Com as palavras que me diz Que decidiu se dar Só pra me ver feliz Você que ninguém mais Resiste com esse jeito De sentir Que quando eu fico triste Me ensina a sorrir Você que sem querer Você que eu mude Me aceita do jeito que eu for Você que a gente se confunde Na hora do amor Você que é minha vontade E eu gosto de correr perigo Você que às vezes é saudade Só pra dormir comigo Maravilhoso Te encanto com perfume e cor E visto rosa Pra você meu beija-flor Você que tanto andou perdido Venho me encontrar aqui Você que entrou na minha vida Pra não mais sair E aí E aí E aí E aí E aí Você que sem querer que eu mude Me aceita do jeito que eu for Você que a gente se confunde Na hora do amor Você que é minha vontade Eu gosto de correr perigo Você que às vezes é saudade Só pra dormir comigo Maravilhoso Te encanto com perfume e cor E visto rosa pra você Meu beija-flor Você que tanto andou perdido E veio me encontrar aqui Você que entrou na minha vida Pra não mais sair A sua vida Você que te conhece E você que se calizes Obrigado.